Música Passado um ano treinando com o Sr. Kaiou, Vilhena e Fenix enfrentam novamente o caminho das serpentes para voltar para a terra e enfrentar os Saiyajins que acabaram de chegar lá. Será que com o treinamento do Sr. Kaiou eles conseguirão derrotar os Saiyajins? DragonBlock C, os Saiyajins chegam na terra. Fenix, passou muito tempo cara, a gente precisa voltar, precisa voltar porque a gente não pode mais, os caras estão chegando e a gente aqui, o que é isso aqui cara? Eu estava comendo aqui, eu estava fazendo uma cancha de galinha. Uma sopa, bom, passou muito tempo, o Sr. Kaiou, obrigado pelo treinamento, a gente está bem forte já e... Obrigado. Você vê como o Kaiou é forte né cara, ó. Ele aguenta a força. Então, Fenix, vamos embora porque eu estou sem calça cara, sumiram com a minha calça. É, as calças sumiram. Minha calça está aqui, mas na verdade... Tem um rabo aqui atrás da velhina, ó. Olha só que bonito o rabo cara. Bom, Fenix, não vamos perder tempo, vamos ativar aqui o nosso querido Kaiouken, vamos embora utilizando ele aqui, aperta aqui e aperta aqui e a gente usa o Kaiouken. E bom, Fenix, estou indo embora, a gente precisa pegar o caminho da serpente porque o Vegeta e o Napa estão chegando na terra e se eles chegarem antes da gente vai ser perigo para a gente cara. Então vamos embora porque a gente precisa chegar lá rápido. Fenix, Fenix, vamos rápido, vamos rápido, a gente precisa chegar rápido lá, os saídinhos já estão chegando. Corre, 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 corre Vilena. Meu Deus do céu, eu estou correndo o máximo que eu posso, já está cansando de novo. Eu não aguento mais esse caminho da serpente. Cara, isso aqui é muito grande. É muito cansativo cara, é muito cansativo. Bom, pelo que eu me lembro é por aqui, Fenix, que a gente encontrava aqui a saída da serpente. Parece que a gente está chegando nela já. Olha lá, olha, eu acho que eu estou vendo a cabeça dela. Isso, muito bom. Bom, a gente precisa ser rápido, eu estou morrendo de fome já, precisamos chegar logo no caminho do Senhor Kaiou lá. E vamos embora que as coisas parecem não estar muito bem na terra, Fenix. É cara, vamos ver como é que estão falando as coisas lá, porque a gente ficou muito tempo aqui. Sim, estou chegando, estou morrendo de fome já. Minha comida está em zero, não tenho mais comida para mim. Cheguei! Uh, graças a Deus. Eu estou cansado, e eu preciso chegar logo. Vai. Muito bom, muito bom. Chegar aqui é tipo... Minhas pernas doem, cara. As minhas também. Nossa, olha o animal aqui. Tudo bom, tudo bom, senhor. Tudo bem, tudo bem comigo, tudo bem com você. Mas eu não vou. Adeus, serpente. Você foi muito útil, cara. Ah, eu vou ativar o Kaiouken. Ah, mas eu estou sem... Sim, vamos ativar o Kaiouken aqui para chegar mais rápido. Beleza, já desativa aqui. E... Olá, Ema-sama. Vamos clicar aqui e vamos reviver. Muito obrigado, cara. Revive free. Chegamos aqui na terra. Beleza, já tem aqui o Kami. E aí, Kami? Suave? Olá, Kami. Ele vai aqui poder dar aqui a Nimbus para a gente, que é a nuvem voadora. E, Fênix, vamos pegar a nuvem voadora aqui e vamos voar para lá, porque a gente precisa chegar logo no Vegeta. Então, vamos lá. Deixa eu fazer um corte de cabelo aqui rapidinho. Sim, eu vou lá para encontrar com eles. Virena, o Vegeta aqui. Meu Deus. Meu Deus, cara. Como assim? Eles já chegaram. Parece que eles fizeram uma destruição primeiro que a... Nossa, cara. Não. Desce disso aqui. Vamos lá. Pera. Vegeta. A gente vai ter que batalhar contra eles, Vilina. O Napa também está ali. Sim. Parece que ele não veio sozinho. Oh, não. Oh. Ai, meu Deus. Eu buguei aqui. Oh. O Hadith tinha falado que eles eram bem mais fortes e parece que realmente o poder de habilidade dele é bem mais forte. O Napa está aqui no buraco. O Napa está aqui no buraco. Que isso, cara? Bom, Fênix, é agora a hora de a gente proteger a terra, senão se a gente não proteger... Bate nele, cara. Bate, morreu. Boa. Boa. O Napa morreu. Agora é o Vegeta. Ele é muito mais forte. Vai, Vegeta. Meu Deus. Meu Deus, cara. Cuidado. Vai, Vegeta, mãe. Ele é forte. Ai, ai. Cuidado, ele é forte. Ai. Cadê ele? Cadê ele? Ai, meu Deus, cara. Vai, Achi. Prevou muito dano, meu Deus. Meu Deus. Vai. Bate no Vegeta. Vai, Vegeta. Eu bati no porco. Toma carbo, você, Vegeta. Você matou o porco, cara. Meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus, cara. Que que é isso? Ele tira muito dessa vida nossa. Aquela... Aquela paradinha ali no canto, tá vendo? Aquela gotinha ali. Quando acaba ela, a gente, tipo, começa a tomar dano infinito. Vai pra cá. Vai pra cá. Vem pra cá, Fênix. Vai pra cá, Fênix. Vem pra cá. Meu Deus. Ele é muito forte, cara. Meu Deus, eu vou morrer. Ai, meu Deus, voa. 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 Ai, meu Deus. Calma, Vilhena. Ele é muito forte, cara. Eu tô falando com o maluco aqui, vermelho. Já volta aí. Pega a água aí, Vegeta. Ô, porco. Vai, porco. Ataca ele, porco. Meu Deus, cara. Esse Vegeta é muito forte. Como é que a gente faz pra recarregar aquele poder ali? Ai, meu Deus. Corre. Corre. Volta pra cá. Volta pra cá. Entra em todo vapor. Dá TP, dá TP, dá TP. Eu sou até o transporte. Vem cá, cara. Eu não vou aguentar muito mais esse cara aqui. Aí, beleza, beleza, beleza. Cara, ele é muito forte. Acho que o jeito é a gente usar o nosso Kiblet, que é o único poder que a gente tem aqui pra atacar ele. Eu vou usar aqui. Vai, vai, vai. Eu tô usando. Boa. Boa, Vegeta. Meu Deus. Fênix, olha aí você, cara. Tô aqui. Boa, Fênix. Boa. Olha lá. Ele tá lá. Usa o Kiblet nele, cara. Ele é muito forte, cara. Compensação Napa. O Napa era muito fraco. Bate nele. Bate nele. Vai. 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 Não deixa ele encostar em você que ele... Meu Deus, ele dá muito dano, cara. Meu Deus. Meu Deus. Olha isso. Sai, Vegeta. A sua cara. Não. Vai. Boa. Boa. Finalmente, Fênix. Conseguimos matar o Vegeta, porém, ele fugiu e... Engraçado. Sim, ele fugiu e... Na verdade, o Goku falou no anime, o Goku disse que era pra deixar ele fugir, que ele queria enfrentar o Vegeta aqui numa forma mais forte, mais... Mais nobre. Mais nobre, cara. Mas é uma forma... Eles queriam destruir a terra, não vão. Sim, 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 sim. E bem, então, apertando aqui a teca... Guerra aqui de novo, a gente tem aqui que os... Olha, tem aqui... They arrived and want to eradicate earth. Para lutar contra eles de novo, que estranho. Lutar contra eles, parece que eles vão... Ué. Ah, meu Deus, eles voltaram de novo pra terra, Fênix. Como assim? Não, ah, não, não. Não, os seus engraçados. Meu Deus, cara. Parece... Meu Deus, parece que eles estão mais fortes. É, o Napa sobreviveu uma espancada. É. Ah, meu Deus, a gente vai ter que... Nossa, meu Deus. O Vendita, a gente vai sofrer pra matar ele. Bom, bate nele, Fênix. Bate nele. De novo, parece que eles voltaram. Segunda aqui a saga que disse que eles voltaram. Aqui, a gente vai ter que aguentar aqui a porrada aqui. E, bora, Fênix. Vamos estourar esse cara. Meu Deus. Meu Deus, Vendita. T, bora, B. T, bora, B. T, bora, B. T, bora, B. T. E aí, ele falou que a gente é fraco e que ele virá da próxima vez. Algo assim. Sim. E apertando L aqui, a gente clica em To Protect. E... A gente precisa ir pra... Namekusei, Fênix. Namekusei, que é o planeta do... 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 Que que é isso, Fênix? É minha agunha. Namekusei, que é o planeta do Piccolo. E parece que eles descobriram que lá existem as megas esferas dos dragões, que são as esferas dos dragões de Namekusei. E é pra lá que eles vão. E a gente precisa se aprontar pra ir pra lá. Então, a gente precisa ir falar com o pai da... Como é que chama a mulherzinha lá? Putz, esqueci o nome dela agora. Que é a mulher do Goku, que é... Ah, claro. A gente precisa falar com o pai dela, que o pai dela, ele é meio que um técnico. É o Takamoro. E ele precisa desenvolver pra gente uma máquina, pra gente ir pra Namekusei, pra não deixar eles, porque se eles conseguirem ter acesso às esferas do dragão de Namekusei, eles vão ficar imortais e o Vegeta vai acabar pegando imortabilidade, imortabilidade, imortalidade, não sei como falar. Imortalidade. E depois de lá, a gente nunca mais consegue matar ele. Então, Fênix, vamos arranjar aqui um jeito de a gente chegar lá e falar com ela. Bom, estamos chegando aqui na casa da Titi, que, 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 que eu caso a mente é a casa do Goku também, que... Finalmente, finalmente. E parece que... Aí a gente vai se divertir. Sim. E parece que não tem ninguém em casa. Ué? Ué? Cadê? Ué? Toma aí, toma aí que eu tenho que deixar lá, ó. Pelo menos deixou a comida pronta aqui. Oh, muito bom. A Titi, ó. Muito bem, precisava comer. E, e bem, Fênix. A gente precisa aqui deixar um aviso pra eles, pra o pai da Titi criar aqui pra gente uma nave espacial pra gente, pra Namekusei, porque a gente precisa realmente ir pra lá, porque, senão, o Vegeta vai se tornar imortal e isso não vai ser bom, cara. Nada bom. Então, a gente precisa aqui de uma placa. Pega aqui uma madeirinha. Isso, pega uma madeirinha aqui. Vamos fazer uma placa aqui bem rápido pra deixar um aviso pra Titi. Boa, Fênix. Já é o suficiente. Isso, boa. Vamos lá. Boa. Aqui dentro já tem uma crafting table, pelo que eu vi. Muito bom. Boa, Fênix. Opa, eu tô atirando aqui. Deixa eu desligar aqui, né? Tô perdendo o controle, cara. Boa, faz a placa aí. Aê, pronto. Boa. Tô a placa. Boa. Vou deixar um aviso. Vou deixar aqui escrito pra ela. Titi. Não, na verdade não é assim que escreve o nome dela. Na verdade é assim, ó. Se eu não me engano, é Titi. Assim. Precisamos, precisamos, precisamos de uma máquina para, 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 deixa assim mesmo. E para na MEC. Vamos deixar na MEC que ela entende. E beleza. Região. Muito bom. Vamos ver isso. É isso. Vamos lá. Conseguimos. E beleza, galera. Então, a gente acabou aqui mais um episódio aqui da série de Dragon Block C, junto com o Fênix. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se eles gostaram, Fênix, o que eles fazem, cara? Eles cliquem em gostei aí embaixo. Sim, muito bem. Então, se vocês gostaram desse episódio, cliquem no gostei. E adicione esse vídeo aos seus favoritos, que isso vai ajudar muito na divulgação do canal. Para quem não conhece, vai lá, conhece o canal do Fênix. E Fênix, despida-se, cara. É isso aí. Espero mesmo que vocês tenham gostado do nosso Dragon Block C. Em breve teremos mais. A continuação é isso aí, galera. Um abraço e até mais. Sim. Vamos ver se a gente consegue bater aí 10 mil likes, Fênix. 10 mil? Nossa. 10 mil. Que isso. No último episódio, a gente pegou aí quase 15 mil. Eu não sei se a gente chegou a ter 15 mil likes. Mas vamos ver aí se a gente consegue pegar aí 10 mil likes. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Fui, galera. Tchau. Tchau.